Vamos saborear uma linguiça. Se quiser uma linguiça bem passada, eu estou aqui. Você é muito saudável. Quer linguiça, primeiro? É o seguinte, aqui nós temos Tony Ramos. Ariccia. Ariccia, esse monumento. Que delícia. Vamos agora cortar a linguiça para ver se realmente... Nossa, tortou o garfo. Tortou o garfo. Foi um detalhe, vamos lá. Se quiser mostrar, vamos lá. Olha só. Dá para ver que tem. Dá para ver que tem o papelão. Esse negócio do meio aqui. Vamos ver então. Mas agora é momento de provar. Então vamos provar agora. Vamos provar a linguiça. Eu estou curioso, você quer experimentar ou não? Linguiça do vovô? Quer a linguiça ou não? É para comer. Sem arregar, é para comer. Está gostoso, é isso. Espera aí, espera aí, calma. Ah, eu quero. Pode ver que não é sacanagem não. Tem um papelão aqui. O papelão não se dissolveu da maneira como a gente imaginava. Mas é apimentado. Mas com um olhado. É apimentado isso. Mas, olha. É bom que a hora que for no banheiro não precisa se limpar, já tem papel, já sai limpando. Mas, olha. Gostoso. Se você não souber que tem papelão, vocês querem experimentar ou não? Eu quero. Vai embora. Está uma delícia, hein? Se vocês... É só aparece uma carne dura. Quer ver, ó. Abre a boca que ele vai passando a linguiça aí, ó. Ai, que delícia. Não é? Grande? É só uma coisa que você fica meio ruminando. Você jogou fora, Arissa? Não. Filha da mãe. Prova. Nós vamos fazer o seguinte. O que você achou? Está aprovado ou não? É ficar uma coisa dura, né? Não. Está bem dura isso. Ela não sofre. Daqui a pouquinho vamos comer o hambúrguer. Daqui a pouquinho a degustação do hambúrguer. Já, já a gente volta. É o nosso MasterChef com papelão. É o nosso MasterChef com papelão.